Fala galera! E durante a divulgação de Não, Não Olhe, novo filme do Jordan Peele, que o Steven Ewan, que é o nosso querido protagonista do Glenn, ele falou no podcast do Conan O'Brien sobre um possível retorno dele, seja da maneira que for, seja num episódio especial de Tails, seja num flashback na parte final de The Walking Dead, pro retorno dele como Glenn. E, pra tristeza de todos nós, fãs de The Walking Dead, não tem a menor possibilidade disso acontecer de acordo com as palavras dele. A primeira coisa curiosa é que ele respondeu sobre o que ele achou sobre a saída do seu personagem da série. Ele falou o seguinte, que ele encontrou dois, cara, fãs de The Walking Dead, que perguntaram pra ele se ele tinha pedido pra sair ou se ele tinha realmente, né, a morte do personagem teria acontecido realmente de acordo com o roteiro. E ele falou o seguinte, ó. Às vezes, você simplesmente aceita o que é e segue em frente. É complicado. Mas não há tensão por trás disso. Você está tipo, ok, eu não vou chutar e não vou gritar e não vou reclamar. Esse foi muito o sentimento dele de deixar a série. Só que daí ele chega realmente, né, na parte, se tem ou não possibilidade, ou na real, se tem a vontade dele de voltar pro seu universo aqui de The Walking Dead. Ele falou o seguinte, ó. Cara, não seria tão legal se você fizesse um filme de Glenn? E eu fico tipo, não, isso seria horrível. Há tanto tempo já, já passou. Eu era outra pessoa. Acho que não poderia voltar lá. Então, cara, não existe realmente essa vontade dele de realmente voltar. Ele coloca também em outras palavras que ele está muito interessado em fazer outras coisas agora, né, com a sua carreira, do que realmente voltar pra um personagem que isso tudo que aconteceu era realmente, né, um tempo mais jovem dele quanto ator, que foi muito importante pra vida dele, mas que agora realmente ele quer alçar outros voos, ele quer realmente fazer outros projetos, ele quer realmente fazer, cara, outras coisas dessa carreira artística do Steven Wayne. Então, galera, pô, eu queria muito ver, muito ver, um episódio de Tails ali focado no Glenn de algum momento, pode ser até algum momento da história que a gente não viu mais especificamente ou alguma coisa antes dele lá, quem era realmente aquele Glenn lá que a gente conhece no episódio 1, mas quem era realmente o Glenn antes da virada ou naquele momento da virada, como alguns episódios de Tails, né, que pelo que a gente já entendeu vai realmente focar. Ia ser muito massa a gente ver esse Glenn. Mas, galera, fica então, né, apenas esse sentimento. As coisas podem mudar? É óbvio que pode mudar, tudo pode mudar nesse mundo. Mas, por enquanto, né, a gente não tem essa, pelo menos, vontade do Steven Wayne de retornar pra fazer o Glenn. Galera, coloquem nos comentários o que vocês acham de tudo isso e se vocês também têm vontade ou não de algum dia poder ver ele voltar a interpretar o Glenn. Certo, galera? Não esqueçam sempre de curtir o vídeo, porque ajuda demais aqui o canal da Take. Ajuda, galera, não custa nada dar o like. E também assina o canal, caso não tenha assinado, porque, assim, ó, pra não perder absolutamente nada de The Walking Dead, galera, a gente tá voltando em muita coisa pra acontecer, mas muita coisa nesse nosso universo The Walking Dead, certo? Take 04, vivo o sonho, aqui! Tchau, 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 tchau!